MÚSICA Que tessura de menina, mas que loucura de mulher Tua ternura me domina, teu corpo faz-me enlouquecer Ai, 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 amor Dança comigo esta noite Ai, 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 amor Estou ficando quase louco Teu corpo queima como braça Teus olhos lindos de cigana Ai, se eu quero, também queres Fazer amor a tua cama Ai, 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 amor Dança comigo esta noite Ai, 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 amor Estou ficando quase louco MÚSICA Sonho em fazer amor com ela Deitar-me no seu corpo quente Passar a mão no ponto fraco Fazer-te ser algo entre a gente Mas que tessura de menina, mas que loucura de mulher Tua ternura me domina, teu corpo faz-me enlouquecer Ai, 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 amor Dança comigo esta noite Ai, 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 amor Estou ficando quase louco Teu corpo queima como braça Teus olhos lindos de cigana Ai, se eu quero, também queres Fazer amor a tua cama Ai, 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 amor Dança comigo esta noite Ai, 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 amor Estou ficando quase louco Ai, 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 amor Dança comigo esta noite Ai, 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 amor Estou ficando quase louco Meu corpo queima como braça, meus olhos rundos de cigana Ai, se eu quero, também quero fazer amor por tua cama Ai, 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 amor Dança comigo esta noite Ai, 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 amor Estou ficando quase louco Ai, 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 amor Dança comigo esta noite Ai, 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 amor Estou ficando quase louco Meu corpo queima como braça, meus olhos rundos de cigana Ai, se eu quero, também quero fazer amor por tua cama Ai, 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 amor